O CMAI de Rio Preto vai poder perdoar dívidas de imóveis inscritos no programa de tarifa social devido à pandemia. Além disso, débitos vencidos há mais de 10 anos, no valor de até R$ 629,00, também poderão ser perdoados. A decisão foi aprovada pela Câmara na sessão de ontem. O projeto foi votado em medida de urgência para estabelecer medidas para conter as perdas comerciais da autarquia e foi aprovado com 15 votos. Agora falta apenas a sanção do prefeito Adinho Araújo.